Em tempos de Covid, se as pessoas ficam mais religiosas, olha, a sociologia da religião, ela mostra já há muito tempo que em momentos de perdas as pessoas se tornam mais religiosas ou elas voltam a praticar a religião familiar da qual elas tinham se afastado. Então o vínculo entre perdas e retorno à religião ou conversão religiosa é razoavelmente demonstrado por pesquisas de comportamento e sociologia da religião, tá? O que significa isso? Significa que perdas de patrimônio, casamentos que são desfeitos, perdas de filhos, perdas de pais, perdas de vida profissional, de negócios, né? Isso muitas vezes leva as pessoas à conversão religiosa, porque a religião, ela é normalmente um ambiente onde você encontra sentido, onde você encontra apoio daqueles que passam a ser seus irmãos, como se fala no cristianismo de igreja, de congregação, você encontra palavras que às vezes são palavras que acalmam, né? Então, em geral, perdas implicam em conversão religiosa. No caso da epidemia do Covid-19, da doença Covid-19 causada pelo novo coronavírus, ela implica numa série de perdas. Perda de trabalho, que tem acontecido com muita gente, perda de renda, perda de entes queridos, perda da liberdade, perda da rotina normal do dia a dia, perda, muitas vezes, do afastamento saudável entre as pessoas, né? Às vezes a vida é possível porque as pessoas, de vez em quando, se afastam, não ficam uma colada das outras o tempo todo. Então, esse raciocínio poderia nos levar à conclusão que a epidemia de Covid-19, sim, pode levar as pessoas à religião. Um cenário geral, é um ambiente propício às pessoas buscarem explicações religiosas. Buscarem vida religiosas. Por quê? Não exatamente explicação religiosa. Agora, eu acho que esse raciocínio geral, ele não é suficiente. Ambientes como o de Covid-19, pode fazer com que você busque explicações religiosas. E não exatamente vida religiosa. Qual a diferença que eu estou fazendo? Explicação religiosa é alguém que queira dizer que o vírus veio para alguma coisa, que o vírus veio para nos ensinar que o nosso modo de vida não era bom, que o vírus veio como uma das pragas do antigo Egito, do Velho Testamento. Ambientes saturados de uma epidemia como o Covid-19, pode fazer com que as pessoas busquem explicação para o evento contingente, como a gente fala em filosofia, que insere a incerteza no seio da nossa vida, principalmente numa cultura como a nossa, que é uma cultura há décadas acostumada ao controle das variáveis contingenciais, né? Controla avião, controla longevidade, controla medicação, controla comportamento social, certo? Controla comunicação. A gente vive numa sociedade de controle. A experiência da epidemia causada pelo novo coronavírus, ela insere um dado que é a contingência cegueira do vírus, né? A incerteza. E isso pode levar muitas pessoas, sim, a uma busca de justificativa, de significado, que isso pode levá-las até a religião. Agora, eu vou dizer para vocês, como sempre, eu nem acho que a adesão religiosa seja das piores coisas do mundo. Apesar de eu não ser religioso, eu não acho que a adesão à religião seja uma das coisas piores do mundo. É claro que religião pode fazer mal. Você pode ser explorado por sacerdotes religiosos, né? Você pode ter sua vida paralisada, você pode ficar com medo do inferno, você pode não conseguir tomar certas atitudes porque você está acostumado àquele convívio religioso fechado. Mas, em geral, eu não acho que uma adesão à religião é necessariamente uma coisa ruim. Acho que em um ambiente de Covid-19, existe um risco muito pior do que a adesão à religião. É o risco da paranoia. E isso é uma coisa que a gente tem que combater sistematicamente. E esse risco é causado por pessoas da sua família, é causado muitas vezes por setores da mídia, mesmo cientistas procurando as luzes da ribalta, certo? Projeções epidemiológicas sem dados suficientes, que geram nas pessoas um sentimento de incerteza. Eu acho que ambientes saturados de medo como causado pela epidemia de Covid-19 pode gerar um ambiente de gozo paranoico de pessoas que querem torturar as outras com uma perspectiva negativa de futuro. Então, eu diria que um dos riscos do Covid-19 nesse ambiente de busca de significado é você ser uma daquelas pessoas que, sei lá, começa a cultuar o Satanás como metáfora de alguém que tortura os outros, que quer meter medo nos outros, que quer negar o futuro do mundo, que quer dizer que a gente vai ficar preso em casa até 2022.